A Prefeitura Municipal de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação, da Secretaria Municipal da Defesa Social e Cidadania e da Secretaria Municipal de Comunicação, está realizando um ciclo de capacitação junto aos gestores escolares de todas as suas escolas municipais da educação infantil e do ensino fundamental. O grande objetivo dessa capacitação é dar aos gestores escolares, diretores e coordenadores administrativos, as ferramentas necessárias para que eles possam atuar em eventuais situações de emergência e que também possam prevenir situações de violências no ambiente escolar. Durante a terça-feira, foram realizadas as oficinas teóricas dessa capacitação e hoje, quarta-feira, durante todo o dia, ocorrerão algumas simulações práticas que podem acontecer no ambiente escolar. Nesse sentido, é importante alertar a toda a população do entorno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom José Vicente Távora, que fica localizada no bairro industrial, na rua Manuel Preto, que nessa quarta-feira nós teremos uma movimentação acentuada de veículos da guarda municipal, eventualmente ambulâncias, professores e coordenadores, mas isso tudo faz parte dessa situação simulada e controlada, que está sendo coordenada principalmente pelos agentes da guarda municipal e pela Secretaria Municipal da Defesa Social e Cidadania. Então, vamos lá.